Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Juninho Badboa na Conexão Rapaziada, eu vi lá nos comentários, muita gente acertou, muita gente errou E que nem eu falei, eu queria procurar achar um caminhãozinho véio Bastante gente falou do cargo novo, de um 24 anos e 50 Esses caminhões não dão pé pra nós não Falei um caminhãozinho véio, a gente vai pôr ele pra rodar Eu já conversei com meu amigo pra ver quanto tempo ele leva pra reformar Tem que ser jogo rápido, porque esse aqui eu quero pôr o bichão pra rodar mesmo pra trabalhar E não quero perder tempo Então rapaziada, provavelmente eu vou conversar com meu amigo William Ele conhece bastante aí da região e tal Provavelmente esse caminhão vai tá rodando pra São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares Então vai ter bastante conteúdo aí pra vocês, do jeito que vocês gostam E eu já fiz o teste aí, o negócio que vocês gostam mesmo é Eu na estrada, eu no caminhão Não adianta ficar enchendo linguiça não, beleza? Então rapaziada, vou tá mostrando aí agora pra vocês o caminhão O bichão chegou, tá na porta de casa Vamos lá que eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Música E aí rapaziada, o que vocês acharam aí do Mercedão? Eu quero que vocês ajudem eu a arrumar um nome pra ele, hein? Aí o bichinho tá na mão, aí precisa de um dono, né? Olha lá, tá bem, que nem eu falei, tá do jeito que eu queria Ok Vou dar um procedimento agora de arrumar Quero ver como é que eu vou fazer pra me dormir aqui Olha lá, bastante coisinha pra fazer Mas vamos começar a trabalhar primeiro, né? Pra nós poder tá arrumando, fazer interna É isso, rapaziada, o bichinho tá aí, ó, tá na mão Tem que ajeitar bastante coisinha Mas, se Deus quiser, logo nós ajeita Vai ficar top Beleza, rapaziada? E aí quem gostou do caminhão, quem tá de apoio aí Deixa nos comentários aí, tá bom? Olha, ele tem aquele forro lá ali, ó O poder falou Esse aqui tem tudo na frente lá e aqui Vou ver se eu entorto esse pedal mais pra cá, ó Não sei se tem como Vai dando ideia aí, rapaziada Que agora nós vamos começar com esse caminhão aqui Eu nunca trabalhei com truque na vida Só carreta, 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 scan, scan, scan Agora nós vamos começar a nova temporada da nossa vida aí Beleza? É isso, vamos ligar os ares Isso aí não funciona os ares É, tamo aí Ixi, será que entra água, meu Deus? Imagina Tinha bastante luz dentro, hein? O motorista gostava de uma luzinha É isso, ó O mercedão tá na mão O ouvido não tá quebrado O importante é isso Olha lá Vou ter que dar um grauzinho ele Dá uma baixadinha na frente Orgadinha na traseira Dá uma baixadinha na frente Bateria nova Coloca a bateria nova Pra trazer o bichão Apajada, é isso aí, ó Por enquanto eu não vou mostrar o motor não, hein? Motorzão, olha lá Motorzão, olha lá Motor do 1621, motor câmbio, turbina pra cima Tem diferencial Rockways É, vou falar pra você, hein, tá? Vai dar trabalho pra deixar aí bonito esse aqui Mas, devagar e sempre, né? Pra quem deixou aqueles caminhão que tava jogado no meio do Cologne lá, bonito Esse aqui não vai dar muita diferença, não Tava pensando em pintar essa carroceria de preto Sei lá Agora eu vou atrás da lona Vou atrás das coisas pra poder tá carregando aí Eu vou ajeitar Essa frente aqui, ó Acho que eu vou pintar de amarelo de volta Eu tava olhando essa porta Essa frente e essa porta vai dar trabalho Provavelmente tem até que trocar Mais devagarzinho nós aqui Se não tiver que trocar essa cabine, tá bom Vou jogar na mão do Alan Ô Alan Se vira Esse escape, ó Ó, tá vendo onde que vem aqui atrás? Vou fazer uma curva nele e trazer ele aqui, ó Pá Tá bom o pneu, hein? Esse aqui não sei se tá estourado ou se furou Vou ter que aumentar essa traseira aqui Vou ter que aumentar essa traseira aqui Saião, colocar o maior Tá, cara Eu sempre falava brincando que o caminhão era mais fácil de mexer Que era só no prego, né? Mas o saio mesmo, ó Vou ter que soldar ele aqui Pra colocar o maior Vou ter que soldar ele ali, ó Vou pegar esse... Esse saio aqui Colocar no caminhãozinho No mini caminhão Eu vou colocar um grandão aqui É isso aí, rapaziada O caminhão é esse Quero ver bastante comentário aí Bastante ideia de vídeo também Pra nós tá começando aí a ajeitar o bicho, beleza? Ó, já veio com antena Só falta uma agora Do jeito que vocês gostam, ó Pra frente Vou colocar a outra aqui, ó Colocar as duas anteninhas pra frente Coritaca Arrumar esse para-choque também Eu acho que eu vou arrancar tudo esse aqui, ó Deixar só no para-choque Aí mais pra frente eu compro as latinhas E faço bem feito Essa parte aqui eu quero arrancar Colocar a latinha lá E se for do jeito que eu gosto Esse paralama aí vai ficar muito perto do chão Vai estrovar, baixar Mas é da hora, né? Iniciamos um novo projeto Beleza, rapaziada? Agora vamos esperar o Matheus vir Vamos ver o que ele vai achar do caminhão Se ele vai querer trabalhar com o caminhão ou não também, né? Na carga horária Chama Tô feliz pra caramba com o caminhão Da hora É cada... Cada obstáculo a vitória, né? Beleza? É isso aí, rapaziada Rapaziada, muito obrigado aí por acompanhar Muito obrigado pelo apoio, tá bom? Eu sei que muita gente critica, critica, critica Mas tem muita gente também que ajuda e apoia E tá sempre junto Que nem eu falei A carreta tá difícil de trabalhar Não tá dando Tá complicado Frete ruim Carreta gasta muito Eu gosto muito de carreta Eu jamais trocaria De viajar com a carreta Pra trabalhar num truque, entendeu? Eu, particularmente Sou mais a carreta Mas como em outubro tá do jeito que tá todo mundo vendo A maioria dos outubro tá reclamando Tá complicado Então, vamos tentar ir no truque Pegar firme nos vídeos Pegar firme nas viagens E é isso aí, rapaziada Rapaziada, tamo junto Até o próximo vídeo aí Valeu é nóis e fuuuu